Esta reunião está sendo gravada, ok, continuar. Não sei se, já começaram a gravar, pode ver ali. Não sei se podemos começar a aula, já que temos cerca de 7, 8 pessoas. Sim. Não sei se podemos começar, por enquanto, ou podemos esperar a restante dos alunos, não sei. Como é que o professor acha? Começamos às 20h. Ok, está ótimo. Então vamos aguardar um pouco, então. Sim, professor? Sim. Eu disse, então, vamos aguardar início de aula 6h20. Já está a gravar. Sim. Isso já é bom. Vamos aguardar mais alunos. Sim. Num minuto começamos. Ok, está ótimo. So, Daniel. Boa tarde, André. Temos aulas às 8h30. Vamos assistir. Não, não. A aula de 8h30 vai ser gravada e disponibilizar no Moodle. Ok. O senhor já falou com o professor? Eu tinha enviado o professor, há uma semana atrás, a todos os professores, de que hoje não terá aula. Os professores irão simplesmente gravar uma aula e disponibilizar no Moodle. Ok, obrigado. Ok, está ótimo. Já, obrigado. GERH e EGN, mesma coisa. Já, obrigado. Portanto, esta aula é até às 9h, não é? Certo, correto. Até às 21h. Ok. Exatamente. José Carlos, boa noite. Boa noite. Boa noite. José Carlos, boa noite. Acho que o nosso professor não está a ouvir, não é? Eu estou a ouvir, sim. Não, o outro professor, que temos o outro que está a assistir, que é o nosso docente, José Carlos Teixeira. Muito bem, sim. José, boa noite. Parece que o professor não está a ouvir. Ok, podemos continuar, professor. Sim, muito bem. Então, hoje, boa noite, boa tarde em Madrid, boa tarde em Praia. Hoje vamos abordar quatro pontos. O primeiro são as políticas de desenvolvimento local e regional. Nesta primeira parte. Na segunda parte, tenho o prazer de apresentar o campeão da Espanha em empreendimento, um estudante do último ano de carreira. Em terceiro lugar, vamos tocar um ponto que quedou pendente das aulas anteriores, que é o ponto da corrupção, que afeta o funcionamento da atividade produtiva e das empresas. Em quarto lugar, também uma temática apresentada por uma aluna, que é a relação do microcrédito com as pescas, especialmente com a pesca artesanal. Finalmente, faremos uma prática e terei o gosto de apresentar os pontos de avaliação deste curso, para que vocês tenham a palavra e digam se o curso foi bom, regular ou mal. Portanto, são os cinco pontos, começamos pelo primeiro. O primeiro são, estão a ver, as políticas e as estratégias de desenvolvimento regional, local, que foi resumido pelos meus companheiros Coyado e Daquero, a partir de uma série de notas que eu fiz já há tempo. E um ponto importante para analisar as políticas locais e regionais é distinguir as duas etapas fundamentais destas políticas. Uma que faz, põe o centro na, solinha a importância do enfoque distributivo das políticas, seu objetivo fundamental, se a primeira etapa e a segunda, faz, põe o centro na eficiência do sistema produtivo e das empresas, quer dizer, quer dizer, na competitividade das economias. E abordaremos o tema, por ser calverde, um conjunto de ilhas, a descentralização, a problemática da descentralização. Portanto, analisamos as quatro faces de desenvolvimento de uma economia, muito brevemente podemos dizer que começa por uma fase pré-industrial, em outros termos, pré-capitalista. Depois passa uma época de transição, as economias africanas ainda estão nesta etapa, algumas delas, no sentido de que são espaços dualistas, centro-periféria, campo-cidade. Depois, há já um processo de industrialização cada vez mais intenso, que provoca desigualdades, desequilíbrios entre setores produtivos e também entre territórios. E as economias pós-industriais, que são economias muito desenvolvidas e praticamente terceirizadas. Isso é o caso dos Estados Unidos da América, da Europa, ou economias metropolitais, como é o caso de Madrid. Mais de 80% da nossa produção e do emprego está especializada no setor terciário, nos serviços. Portanto, há quatro estadios de desenvolvimento das economias que há que ter em conta para definir as políticas. As políticas variaram ao longo do tempo, nos anos 50 e 70, os instrumentos fundamentais eram para chegar a uma distribuição equitativa da renda entre os diferentes territórios. E com instrumentos muito evidentes, por exemplo, se um território está desenvolvido, há que investir em infraestruturas, estradas, portos, aeroportos, etc. Há que localizar em empresas públicas, chama a atenção. E empresas públicas, seguindo um pouco o modelo que já falamos o outro dia, de polos industriais, polos de crescimento. E ainda que foram políticas que não perceberam, não entenderam bem o que era o conceito de polo, aplicaram de maneira errada, porque pensavam que localizar qualquer empresa num território subdesenvolvido era suficiente para desenvolver-o. E isso não é certo. Já dissemos que não é qualquer empresa, é uma empresa inovadora, motora, com uma elevada elasticidade de renda, quer dizer, ou incrementar numa unidade. A renda aumenta mais, ainda mais, a quantidade demandada de produtos dessa empresa. Depois, há outros instrumentos, como criar na região sul desenvolvida, sociedades de desenvolvimento, para criar condições para os processos, para começar a abrir processos de industrialização. E para isso, há ajudas de caráter fiscal e financeiro. De caráter financeiro, por exemplo, subvenções ou suicídios ou capital, subsidiar os juros e também ajudas fiscais, quer dizer, bonificações, amortização acelerada e subvenções à criação de emprego. São empregos de uma maneira artificial, porque não são empregos que, muitas vezes, que as empresas queiram, têm esse emprego porque estão a receber dinheiro por manter esse posto de trabalho. Eram políticas que foram verificadas como inúteis, desde o ponto de vista de criar empregos sustentivos, duradeiros, ao longo do tempo. E podemos, depois, estas políticas evoluíram muito com as crises dos anos 70 e 80, que foram crises praticamente, inteiramente industriais. São as crises do crescimento do ímputo, como o petróleo, ou, quer dizer, o preço do petróleo, os custos elevaram-se e as empresas perderam competitividade. Num contexto cada vez mais aberto das economias, mais internacionalizado, a competência já não é no plano nacional, é no plano internacional. Portanto, estamos a analisar processos complexos que vão da mão da sustentação dos instrumentos antigos por instrumentos mais adaptados às circunstâncias. É evidente que, se não há infraestruturas, não pode haver desenvolvimento. Por exemplo, o caso da África, não sei se disse outro dia, já falei disto, ou em outro curso, porque ontem tive um outro curso. As infraestruturas, por exemplo, na África, são necessárias para a integração econômica, mas, ainda que não houvesse integração econômica, não pode haver comércio internacional sem infraestruturas. Para ir de Lagos até o Agadubo, até o Aga de Burkina, são mil e tal quilómetros, mas com muitas paradas, muitos passos de fronteira. É horrível, eu conheço muito bem. Isso, e são dias para ir com caminhão. Isso faz anticompetitiva qualquer empresa que acometa o processo de internacionalização, de comércio e mesmo de investimento. Estou, portanto, a falar de questões centrais para o desenvolvimento da África Ocidental, e muito em particular do caso cabo-verdiano. A modificação dos instrumentos tende a substituir-se por esses instrumentos tradicionais, tipo investimento em empresas públicas, por mais investimentos privados, e, fundamentalmente, por investimentos nos serviços às empresas. Se queremos desenvolver as empresas, o desenvolvimento das empresas é fundamental, essencialmente baseado nos serviços às empresas. O problema das empresas em contextos complicados, mesmo nos países desenvolvidos, é ter serviços apropriados para ser competitivas. Por exemplo, matéria informática, de tecnologias de informação e comunicação, é fundamental para o processo atual de digitalização. Já o disse. É muito importante investir em processos de investimento, de desenvolvimento e inovação. E eu quero surinhar o último ponto, inovação. Porque um pode fazer investigação, mas essa investigação ficar na investigação básica, mas não ser traduzida na criação de prototipos, de produtos, que podem ser, que dão resposta às necessidades dos consumidores da população e transforma-se em um produto de investimento ou um produto de consumo. Portanto, isso só é possível que a inovação. E repito o que já disse, inovação desde quatro pontos de vista. O primeiro do produto, novos produtos. Um novo produto é um processo de câmbio, a melhor da oferta da empresa. Em segundo lugar, ao cambiar um produto, cambia o processo. Portanto, tem que ter a capacidade para adaptar a nossa tecnologia ao novo produto. Em terceiro lugar, os sistemas de organização dos recursos humanos. Isso é fundamental, porque pelo que acontece na África, e particularmente pude observar nesta semana que estive em Calaverde, a organização das pessoas. Não há, num sentido rigoroso, uma organização da empresa. Tem uma massa de trabalhadores, de empregados, a uma organização horária, mas não a organização efetiva. Quer dizer, se o que faz o empregado está bem feito ou mal feito. E mesmo se está bem feito, pode ser melhor. Isso quer dizer, é uma análise da eficiência do trabalhador no seu posto de trabalho. e para isso há que ter um controle da produtividade, há que ter também um controle da qualidade do serviço prestado. Um setor fundamental para Cabo Verde é o serviço turístico e o serviço turístico, o elemento fundamental é o trato das pessoas. Portanto, há que ter muita atenção nesse trato. É um serviço de cuidado, de ter jeito no trato com as pessoas para que sintam-se bem como em casa. Portanto, eu chamo a responsabilidade de abordar estes aspectos que formam parte dos chamados serviços das empresas. É evidente também que, desde o ponto de vista da qualidade do produto, eu sempre me lembro de uma experiência na Itália, já há muitos anos, em que as empresas do textil ou não ter capacidade para ter um laboratório próprio, criavam um laboratório comum a várias empresas e enviavam os produtos para ser verificada a sua qualidade. E esse serviço era pagado não por uma empresa, por dúzias de empresas. Portanto, o custo seja muito baixo e acessível para as empresas. Isso pode-se fazer também no caso de Cabo Verde. Quer dizer, serviços coletivos criados por as próprias associações de empresas para fazer serviços coletivos a um conjunto de empresas e financiadas também coletivamente por elas. E, finalmente, a formação. Eu penso que eu gostaria de sublinhar a formação no posto de trabalho. Quer dizer, eu tendo a criar que a universidade e os centros de ensino estão separados do mundo do emprego, do mundo de trabalho, das empresas. É necessário combinar as duas e combinar sistematicamente, não separar um ano teórico e um ano prático. Não, não, ao mesmo tempo que se faz o estudo nas aulas, está um vinculado ao posto de trabalho. Eu creio nesse sistema e é um sistema como o alemão que deu os seus frutos. é importante também distinguir a importância que tem a criação de empresas nos diferentes setores produtivos, mas a criação de empresas de uma maneira associada. e já disse que isso é uma espécie de criação de capital social. É um capital que não só pertence a uma empresa, pertence a tuas, a todas. Por quê? Porque um trabalhador pode trabalhar numa ou na outra. Defeito, nesses processos de formação de criação de empresas, há muita mobilidade entre os trabalhadores. se uma empresa tem necessidade de um especialista, pode encontrar uma outra empresa. E, portanto, há muita mobilidade. Mas, para isso, tem que haver uma 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 setores mais completos, mais interacionados, deve haver mais clusters de empresas, deve haver mais diversificação em suma, não? e estas políticas normalmente fazem-se de maneira, a nível local, ou a nível, em todo caso, descentralizada. Porque, a nível do país, eu não sei, poderíamos debatir, não é? Num país da escada de Calverda, não? Se é, se é, os serviços podem ser prestados, eu não quero arriscar uma opinião, nesta, porque eu não conheço ainda bem Calverda, mas a pergunta creio que é pertinente. É conveniente praticar estas políticas de cara as empresas de uma maneira centralizada, desde Calverda, todo o país, ou de maneira deslocalizada, ou descentralizada. Isso é uma questão que gostaria de, que fosse respondida no transcurso desta exposição. depois, alguns aspectos relacionados com diamante de porta, não é? Este economista de Harvard dizia, apostava por ter uma conjunção dos fatores de oferta e dos fatores de demanda, quer dizer, as políticas de desenvolvimento das empresas dependem, por exemplo, de uma estrada, mas de uma estrada que é capital público. A justificação do serviço, do serviço da administração pública é prover de capital público às empresas, porque uma empresa não pode fazer uma estrada. Uma empresa, portanto, deve haver estar satisfeito à economia privada de uma provisão pública e esses dois componentes da equação devem ser complementários e devem ser colaborativos. Portanto, a minha aposta é por uma complementariedade, por uma cooperação público-privada. Público, porque é necessário os investimentos para um conjunto de empresas, portanto, coletivo, e a colaboração privada, porque há muitas atividades que o público não pode fazer. Por exemplo, não tem muito sentido que o público esteja a produzir, pode produzir coisas como uma estrada, mas mesmo uma estrada pode ser subcontratada a uma empresa e uma estrada de titularidade pública, mas pode ser a gestão, o investimento e a gestão, a construção, o investimento e a gestão pode ser levada a cabo por uma empresa privada. portanto, há que ter uma combinação dos fatores de oferta, isso são elementos de oferta, e também tem que haver umas condições de demanda, quer dizer, que há que identificar os produtos necessitados pelo público, ao nível nacional e ao nível internacional, portanto, lá há um trabalho que fazer, quais são os produtos que necessitamos, por exemplo, depois podemos discutir o tema das pescas, mas hoje em dia os processos de urbanização já não são as pescas em fresco, o que são necessário, há que ter uma cadeia de frio, e há que ter um processo de transformação das pescas, e disso falaremos mais tarde. E, bom, o processo atual nos países de certo tamanho, na Europa, nos Estados Unidos, na China também, nos conhecimentos, e em alguns países africanos, tipo a África do Sul e outros. E também o caso da Etiopia, por exemplo, e da Quênia, há dois processos coetâneos, contemporâneos e complementários. O primeiro é o processo de internalização, de internacionalização e o processo de descentralização. pode fazer-se de duas maneiras, pode ser feito de duas maneiras, um, por a via do comércio e outro, por a via do investimento. E as duas também podem ir juntas. Quando há investimento, a evidência empírica mostra que o investimento, a internacionalização do capital leva para ideado um incremento do comércio. De fato, a nível global, o comércio, a grande parte, a grande proporção do comércio é intraempresa, quer dizer, intraempresa, uma companhia multinacional. portanto, o que está a mostrar esse dado é que o investimento arrasta o comércio e o comércio é interno às empresas. E o processo de descentralização é um processo de transferência de competências. E uma das transferências mais importantes, uma não, três fundamentais, a política industrial, quer dizer, a política dirigida às empresas, em segundo lugar, há uma política de educação, as políticas são coordenadas ao nível central, mas são implementadas ao nível local. Não tem sentido que o governo central num país medianamente grande este centralizado ao nível do país, porque o conhecimento local das necessidades de educação, formação profissional, por exemplo, isso é a nível local ou a nível regional. Portanto, essas políticas de descentralização são necessárias para adaptar a oferta de educação às demandas e as demandas devem ser identificadas por a sociedade, pelas empresas, de maneira que se a formação está guiada por a resposta ao emprego, às necessidades do emprego só se pode fazer se há um conhecimento rigoroso dos mercados de trabalho ou mercados laborais locais. E isto, um instrumento que se pode utilizar para isto é ter agências de desenvolvimento regional e local. E as agências, o análise dessas agências, o análise que eu ponho aqui é um estudo, são resultados de um estudo de 30 agências em toda a Europa. O que mostra esse estudo é que, portanto, para que essas agências sejam efetivas, que sejam semi-autónomas ou autónomas de respeito à administração, quer dizer, para que tenham autonomia e respeito aos políticos. Em segundo lugar, são que façam uma contribuição ao desenvolvimento endógeno, quer dizer, aproveitar os recursos próprios de cada território, de cada ilha, no caso de Cabo Verde, para o desenvolvimento. E, finalmente, há que ter um enfoque integrado de diversos instrumentos. E isso só pode ser feito se há um conhecimento de cada território. E se o funcionamento integrado é. Posso fazer uma política fiscal, por exemplo, ou uma política financeira. Mas tem-se visto que uma política as empresas não estão muito interessadas, porque se um faz um crédito a uma empresa e há um elevado nível de risco, esse crédito não pode ser pagado. portanto, elas preferem subvenções. Por exemplo, na matéria, para que ajudar a que as empresas façam inovações, a experiência mostra que uma subvenção a fonte perdida é mais efetiva com crédito. e bom, ao criar as associações, tem este sistema de agências, criam associações de empresas e essas ações podem ser muito efetivas, bem dirigidas, bem orientadas, de uma maneira, por exemplo, se nós buscamos agora, se o mercado internacional já está começando a ativar-se. Por exemplo, outro dia pude ver em praia um certo movimento de turistas, fiquei, apanhei o avião muito tarde, 12 horas mais tarde, por um falho técnico e fui a um hotel e pude comprovar que haja um certo número de novos turistas. mas para isso há que ter uma associação de empresas para negociar os pacotes turísticos a nível internacional, portanto, há que beijar em destino, há que ter adaptada a oferta e isso, a contribuição destas agências pode ser muito importante. e, bom, as casos práticos analisados, eu permiti-me cá de trazer um caso prático que é o de Emília România, Emília România, uma região da Itália e são regiões já complexas, por exemplo, com mais de 300 mil trabalhadores de diferentes setores produtivos para que se dê uma ideia é uma região que produz Ferraris, produz a marca Maserati, produzem a Ducati, a Malaguti, Magneti, Marelli, são já regiões muito potentes, pertencem a área, a banana central da Europa, que vai para o norte da Itália até o sul da Inglaterra, passando para a Conca do Rur na Alemanha. Portanto, há lá uma concentração muito importante, vou ensinar um mapa de diferentes províncias, não é? E produz na área da mecânica, na área da agroalimentação, da moda, da construção, da cultura, da saúde, etc, etc. Quer dizer, há um conjunto de setores e outros, não é? agora agora estamos a desenvolver novos setores, por exemplo, a mobilidade verde, o carro elétrico, as carrinhas elétricas para garantir a luta contra a poluição atmosférica. e, portanto, há novas áreas que estão a se abrir para o investimento das empresas e são as áreas do reciclagem do lixo, por exemplo, empresas que estão especializadas no ciclo da alga, por exemplo, um ciclo integrado da alga, da alga, quer dizer, de abastecimento da alga, da utilização da alga de maneira eficiente e da depuração da água e do reciclagem da alga. É o mesmo colígio, recicla-se, o cartão, o papel ou as matérias orgânicas, as matérias orgânicas são recicladas para produzir eletricidade, porque se produz metano e pode-se produzir eletricidade a partir do metano e também pode-se produzir composto. Um dos problemas da alga verde é como se pode elevar a fertilidade à terra, não é? Pois bem, com o reciclagem do lixo, pode-se reciclar o lixo e produzir composto. São fertilizantes limpos desde o ponto de vista ambiental. Bom, portanto, estamos a dizer coisas muito importantes a dizê-las, mas há que levá-las à prática, não é? Portanto, há que ter uma, quer dizer, quando no tempo, não? Desde faz quase 50 anos, nesta dinâmica nasce o AirBet, a agência. Nos anos 80 começa a haver parte dos 90 a provisão de serviços industriais, mas chega o século 21, o momento atual, e há que animar a criação de empresas e dinamizar esses grupos de empresas. E um ponto essencial que mostra a prática dos últimos anos é que, já antes do Covid, é que cada empresa para ser dinamizada tem que estar em contato com o melhor fabricante do mundo. Quer dizer, para competir num mundo aberto, sem fronteiras, num mundo competitivo, é necessário que uma empresa esteja em Portugal, esteja, esteja na Espanha, na Alemanha, na Alemanha ou em Calverde, o que tem que fazer é o produto e oferecer um serviço, o melhor do mundo, porque se não é o melhor do mundo, fica logo fora do mercado. e como é que pode um fazer as coisas para que um não fique fora do mercado para ser o melhor do mundo, sabendo que é o que faz o melhor do mundo. Portanto, se estou a produzir o material, por exemplo, por causa, nós somos produtores da confeção profissional, vamos lá ver, estamos a fabricar um uniforme de bombeiro, o uniforme de bombeiro tem que resistir a altas temperaturas, não tem que estar protegido o corpo do bombeiro pela umidade e pela água. Portanto, estamos a falar de alta tecnologia, porque dia a dia, mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano, estamos a produzir substâncias orgânicas, novos materiais, que é necessário conhecer. E como conhecer-o? Sabendo a nível mundial quem é que produz isso. Eu posso falar de uma companhia que conheço bastante bem, que tem uma equipa de engenheiros para assistir aos congressos internacionais de novos materiais. Porque, por exemplo, a Câmara Municipal de Berlim, a Câmara Municipal de Londres, e vem uns requisitos de produção que é um volume, é um livro de 500 páginas, com a ser requisitos muito exicentes. E a nossa empresa não pode competir se não conhece as melhores matérias-primas do mercado. E como as conhece, tenho uma boa equipa de engenharia, uma equipa potente de engenharia, que este é o tanto em relação nos congressos, em relação com os laboratórios que estão a fazer pesquisas com essas matérias-primas que depois serão utilizadas por essa empresa que está em Cabo Verde ou noutro país, que quer produzir e manter-se no mercado da roupa dos bombeiros. produtos. Esse é um exemplo que eu considero bastante ilustrativo do que há que fazer, do empreendimento novo, de novo tipo, que há que fazer. E, pois, estruturando um pouco estas ideias, pode ser dito que são áreas industriais, áreas industriais que não estão apoiadas, baseadas em grandes empresas, dois mil, três mil trabalhadores, não. É um conjunto de pequenas empresas, 200, 300, 400, flexíveis, muito flexíveis, muito adaptativas, que podem permitir superar a crise atual. Porque nós, por exemplo, temos políticas de sostenimento do emprego, os chamados ERTs, quer dizer, nós, as políticas públicas, mantêm o emprego, mas mantêm o emprego das empresas que, para fornecê-las de liquidez, mas empresas que são solventes, porque se um dá liquidez a uma empresa, mas é uma empresa que não é solvente, estamos a malgastar o dinheiro. Portanto, combinar a capacidade competitiva com a solvência e, pelo efeito do COVID, assistir com liquidez exclusivamente àquelas empresas que têm futuro, se não estamos a perder o dinheiro. e, então, isso é a maneira de dar um certo dinamismo até que as coisas melhorem definitivamente, as coisas parecem melhores, já estão em números positivos, que não é pouco, saímos de vários trimestres consecutivos, de quatro, cinco trimestres com números negativos, agora estamos em uma posição na parte crescente da curva, não é? Bom, portanto, há que ter umas políticas que prestam serviços reais às companhias, não é? teríamos que fazer um estudo das diferentes linhas setoriais de desenvolvimento da economia cabo-verdiana. Quais são? A pergunta é, quais são as especializações reais da economia cabo-verdiana? Quer dizer, que podem fazer-se produções competitivas e ser reais, quer dizer, são viáveis, tendo em conta os recursos endógenos da economia cabo-verdiana? No primeiro lugar. Segundo lugar, há que ter um controle dos sistemas de produção local. Quer dizer, e que a pergunta é, efetivamente, se os sistemas de produção são sugestíveis, quais são as modificações e os câmbios que deveria promover para que eles foram mais sugestíveis? em terceiro lugar, é muito importante, é uma implicação dos atores, por exemplo, nas pescas, nos pescadores, no setor de turismos, hosteleiros, etc., etc., e as linhas políticas de desenvolvimento têm que ser baseadas em competitividade, na competitividade, mas na competitividade de custo e na competitividade de preço e competitividade não preço. A competitividade de preço é aquela competitividade que produz preços melhores que os da competência, mas para produzir preços melhores que os da competência há que ter custos menores também. Portanto, há um controle de custos, fazer as coisas de outra maneira para ser mais eficientes e produzir melhor, porque a competitividade não preço é uma competitividade ligada à qualidade da produção, porque há que saber que os consumidores atuais muitas vezes estão dispostos a pagar mais dinheiro, mais preço, se a qualidade é maior. Portanto, aí radica a importância de especialização produtiva, porque um não pode fazer as coisas bem, em preço e em qualidade, estou a solenhar o aspecto da qualidade, sem estar especializado, de ter experiência na matéria, conhecer também o que fazem os nossos competidores, duas maneiras, competidores internos e externos, do próprio país e de outros países. E depois, as linhas da política, o setor público deve trabalhar, tem que ser um setor distributivo, quer dizer, não podemos criar sociedades desiguais, não é que o número de pobres acrescenta-se e que o Covid acrescentou-se, mas a política pública, não só deve ser isso, não deve estar só baseada na transferência simples de recursos financeiros, fazer uma política social, mas cá estamos a solenhar a necessidade de uma política econômica dirigida ao mundo da empresa, a criar empresa e fazer política social através da criação de emprego, de emprego útil, competitivo, eficiente, e nisso, isso é o novo, o novo desafio da nossa economia. E, portanto, no terceiro ponto, há que ter uma política cooperativa no âmbito território, não somente a nível nacional, mas uma cooperação dos agentes ao nível local e regional. nacional. E, bom, isso é o que queria dizer, bom, a ideia é ter políticas fundamentalmente de, primeiro, de um setor público eficiente, não é só uma questão de burro grande ou anda ou não anda, se não vale mais pequeno e eficiente, esse é o critério fundamental. Segundo, a cooperação entre o público e o privado. Em terceiro lugar, já surinhei e gosto de insistir nesse aspecto, a criar um mercado cada vez, e no caso de Cabo Verde é evidente, um mercado muito mais amplo, concretamente, nomeadamente, o mercado da África Ocidental. Muito obrigado pela sua atenção. Não sei se há alguma pergunta, seguramente que o nosso invitado Enrique Pinha não sei se está lá, vamos lá ver. Estou aqui, estou aqui, vou ligar a câmera. Muito bem, Enrique. Olá, olá a todo mundo. Então, podemos fazer, muito obrigado Enrique, vou fazer uma pequena apresentação, estamos lá e depois fazemos perguntas, podemos fazer um conjunto de perguntas da minha exposição e da de Enrique também. Eu queria dizer umas poucas palavras. Quando eu conheci Enrique e seus dois colegas, eu fiquei admirado e muito orgulhoso quando soube do sucesso destes três estudantes da UAM, da Universidade Autónoma de Madrid, que se eram triunfantes no campeonato pelo empreendedorismo, foram bons merecedores do caneco da competição, digamos assim, em termos esportivos. participará cá Enrique em nome dos três triunfadores. E os três triunfadores foram, a parte de Enrique, Álvaro López Grijalvo e Guilhermo Villafranca. António Requi Onosco estudou um grado de Direito de Gestão na Universidade Autónoma, opção determinada pela sua paixão pelas finanças como via para o crescimento pessoal e profissional. Saliente, muito importante, crescimento pessoal, me chamou uma atenção quando li isto. Estamos com um estudante que estuda para ser mais pessoa. Isso é uma atitude sem dúvida nenhuma certamente notável. Mas não ficam as coisas lá. Durante seu tempo de estudante frequentou durante um ano no intercâmbio de estudantes a famosa Fundação Getulo Vargas em Rio de Janeiro. Uma instituição muito conhecida, uma das maiores instituições académicas da América do Sul, é um dos grandes think tanks do mundo. E depois estudou também na Escola Superior de Comércio Exterior, a abri de inglês, em Paris. e no ano 2020 tive a sua primeira experiência de trabalho no Banco de Santander, o maior banco da Espanha, em matéria de bancas de investimento, riscos e derivados. Finalmente, neste mês de maio, ganharam o GMC, o GMC, Global Management Challenge 2021, traz ultrapassar as fases eliminatórias ante mais de 700 equipas participantes e mais de 2 mil pessoas. Depois do almoço de hoje, estivemos a chamar-nos por telefone e disse-me que está a seguir a temática do empreendimento, tanto a nível da cultura empresarial como negócios que poderiam funcionar na África. Disse-me que tem lido que as fintech estão a experimentar um crescimento exponencial nestes países. E disse-me também que tem estudado e escrito muito sobre esta temática. Portanto, Henrique, a palavra é tua, é sua. Adiante. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer muito José Maria pela sua invitação hoje aqui. Para mim é um prazer ficar diante de vocês e poder falar. Não sei se o meu sotaque vai ser parecido, pois eu tenho o sotaque mais brasileiro, mas é um prazer. Eu gostaria, tenho muita curiosidade de quais são os interesses de vocês. Gostaria que fosse isto como um bate-papo, mas qualquer dúvida, qualquer coisa só interromper. Para mim, já falo isso, eu acho que é uma oportunidade para ter um intercâmbio cultural de quais são as visões do que é o negócio, de como crescer, tanto na parte profissional, mas também como na parte mais pessoal. Então, para mim é um prazer. Muito obrigado por convidar hoje para mim aqui. Eu vou falar de três coisas. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero falar um pouco é como eu conheci a José Maria, o projeto que eu tive este ano onde nós ganhamos um concurso de estratégia empresarial que hoje eu vi que, ademais, está também a acontecer aqui em Cabo Verde, chama-se GMC, eu acho que é uma oportunidade para pôr em prática tudo o que vocês estão a aprender aqui, na universidade, o mesmo que eu estou aprendendo estes anos. Também acho que pode ser outro ponto que ficaria muito bem, muito legal para todo mundo, que seria falar de temáticas de como chegar a ter um objetivo que nós topamos ou queremos ter quando criamos uma empresa ou queremos trabalhar em algum lugar. E depois, se eu tiver tempo, vamos falar e conversar do que poderia ser, por exemplo, um caso prático que eu conheço e trabalho não diretamente mas sim indiretamente que no setor financeiro, trabalho mais para uma grande companhia mas conheço muito porque a nova concorrência é o que as pequenas companhias que são fundadas por pessoas como nós. Com pouco dinheiro e pouco capital um pode fazer muitas coisas como a distribuição eletrônica e como a internet. Então, seguindo estes pontos, eu gostaria de falar e apresentar a vocês o que a GMC, o concurso que nós ganhamos é que no mês de setembro vamos participar internacionalmente contra outros 35 países no mundo. A competição é uma competição onde tem diferentes stages, fases, pontos de competição onde um tem que ficar primeiro para passar ao seguinte. uma competição o que vai ter uma companhia uma simulação de uma companhia vai ter que tomar decisões estratégicas em aspectos como podem ser as finanças o marketing os recursos humanos tudo o que é o conjunto de uma companhia. Então, se vocês quiserem eu posso começar com uma apresentação sobre isso posso ensinar um vídeo de como é a competição sobre os seus participantes. Então, José Maria, eu poderia compartilhar a pantalla com o resto da gente para... Não há problema, sim. Vai lá compartilhar a pantalla. Tá, eu acho que eu posso agora mesmo. Não sei se estou falando muito rápido preciso devagar só dizer qualquer coisa só tenho que dizer para mim. Não sei se estão olhando agora mesmo o vídeo. Professor, professor, José... Sim. Agora tem que descompartilhar o seu... Tenho que... Sim, vou lá. O que eu devo fazer? Fechar a minha apresentação, não é assim? Quer dizer... Descompartilhar? Vou fechar a minha apresentação. Minha apresentação já não está lá. Muito bem. agora está todo mundo já andando para o que o vídeo conseguem ver ou não? Já estou a ver o vídeo. Sim, estamos a ver, sim. Tá, legal. Beleza, então vou dar o play para que vocês podam olhar o que o vídeo é um vídeo da SIC de como foi a competição em Portugal mas também do que foi a final no ano 2018 na Rússia. Na maior competição de estratégia e gestão do mundo a equipa portuguesa alcançou o segundo lugar é o melhor resultado dos últimos 20 anos. Foram muitos os desafios enfrentados pelas equipas no ano passado para chegarem à tão sonhada final. Competições nacionais concluídas nos 37 países que integram o projeto e malas prontas para mais uma edição do Global Management Challenge. Os participantes desembarcaram aqui em Moscovo e da capital russa seguiram para a cidade de Ekaterimburgo para a grande final da competição deste ano. Mostra um Portugal que é extremamente que está competitivo que tem a propósito desta grande competição deste grande concurso que reúne milhares e milhares de participantes e é Portugal que organiza. Foram dois dias intensos de trabalho tudo para provar qual é de facto a equipa que melhor gere uma empresa através de um simulador. A primeira fase da grande final determinou as equipas finalistas e os dois melhores países de cada grupo ganharam lugar na finalíssima. Mas como o lugar de vencedor é único apenas uma das oito equipas classificadas foi consagrada a grande campeã do desafio mundial. It's Russia! Ganhar em casa tem mesmo um sabor especial e a Rússia conquista pela sexta vez o título da competição. Nós tentámos ganhar o tanto dinheiro como possível e pagámos dividendos aos nossos companheiros. Foi uma competição e nós queremos ganhar e a sensação é que ganhamos. Mais uma missão comprida mais uma final na Rússia que é um grande país que está connosco há muitos anos e que gosta muito do nosso simulador e do nosso projeto do Global Management Challenge. Foi a 26ª final internacional na Rússia é Catrimburgo foi espetacular como se pode ver aqui no background está toda a gente contente a Rússia ganhou foi um evento espetacular nós da organização estamos muito felizes os russos também estão muito felizes e foi um sucesso foi um grande sucesso. A equipa portuguesa ficou a um passo da vitória e garantiu o segundo lugar no desafio um resultado que não se via há mais de 20 anos. Nosso grande objetivo principal era a finalíssima que foi hoje nas oito melhores equipas e depois o pódio para nós foi excelente portanto o segundo lugar foi um prémio do nosso esforço e a dedicação ao longo dos dias. A ideia era baixar os preços para tentarmos vender o mais possível fazendo com que a concorrência ficasse com muito estoque tentamos cederar a concorrência e foi o que conseguimos fazer em segundo lugar até claro à Rússia. Foi duro foi um ano cheio de trabalho e agora fomos retribuídos com este enorme prémio que é o segundo lugar é de fato um feito tremendo e estamos felicíssimos por ter atingido. A competição internacional se despede da Ásia e vai em direção à Europa isso porque para o ano Lisboa é quem vai receber a final internacional da competição são os 40 anos do Global Management Challenge. Leonardo Monteiro e Rui Duó é a SIC em Ekaterimburgo, Rússia. Então isto daqui é a competição e a Global Management Challenge desculpa não sei se tu agora mesmo estava a continuar a reproduzir o meu computador então a Global Management Challenge é uma competição de gestão empresarial neste caso é a maior do mundo onde participam mais de 30 países no mundo mais de 20 mil pessoas ao ano e dá muito bem para o que conhecer tanto que são as habilidades profissionais que uma pessoa precisa para falar em público para conhecer fatores de liderança aprender a trabalhar em equipe mas também para pôr em prática o que como é o funcionamento de uma companhia de uma empresa então aqui nesta competição podem participar tanto estudantes mas também gente representando a sua empresa é um simulador onde vai ter a possibilidade de pôr em prática tudo o que está aprendendo o que aprendeu até o momento então qual é o funcionamento como é que vai esta competição vou poner como exemplo o que foi o meu caso como concorri e como eu cheguei no nosso caso a ganhar a final nacional daqui a setembro vamos a jogar na competição internacional no campeonato mundial contra outros 35 países então o funcionamento no nosso caso é para ganhar e para passar ficávamos em grupos de oito equipas onde só ganhava a primeira equipa que tinha um maior valor do que a companhia então que valorizavam o que se olhava era qual era o desenvolvimento do que era a inversão e qual era a sua rentabilidade qual era o valor da companhia tipo olhar os seus dados contáveis vou olhar as suas vendas vou olhar como está repartindo o seu lucro e como a suma de todas essas variáveis vou dar uma métrica onde vou dizer esta companhia é muito boa ou está sendo ruim então nós tivemos que ganhar cinco fases cinco stages cinco pontos desta maneira tendo que ficar primeiros em cada grupo de oito equipes foi muito complicado pois na verdade tínhamos que em cada grupo em cada ponto tomar decisões sobre os trimestres passados de uma companhia se vocês quiserem vou compartilhar um pouco para que possamos olhar como é a planilha onde fica toda a informação do que um tempo que concorrer então não sei se agora mesmo estão olhando acho que sim aqui o que estamos são as decisões que eu tinha que pegar tipo eu recebia cinco decisões assim do que os trimestres passados da companhia eu tinha que refletir isso fazer os cinco trimestres seguintes tipo cada trimestre por exemplo neste caso no ano 2019 o trimestre 3 eu tenho que fazer a sua prolongação tenho que fazer crescer os dados contáveis o que é a companhia para os cinco trimestres seguintes então para cada trimestre eu tomo uma decisão que é esta daqui e o resto dos concorrentes que competem no mesmo grupo onde eu fico os restos vão tomar as mesmas decisões que eu vão pegar aqui decisões na planilha onde eles acham que são as melhores estratégias para a sua companhia então após isso nós vamos ter muitos resultados onde vamos saber como é que estamos ficando qual é a nossa rentabilidade da inversão qual vai ser o valor objetivo da nossa companhia então neste lugar nós vamos tomar decisões com respeito com respeito que podem ser os preços que vamos a ter da companhia quanto nós vamos produzir para cada produto porque por exemplo este é um produto este é outro terceiro mas também para cada mercado quanto vamos a dispor de dinheiro para a publicidade recursos de investigação e desenvolvimento pessoal finanças e tudo isso através do que o balanço contável desculpa é aqui onde fica tudo ativo tudo passivo como que fica a nossa companhia em cada circunstância mas também conhecendo o que estamos a produzir e como está indo a nossa produção então pegando e conhecendo todos estes dados contáveis fazemos uma análise da informação que nos permite tomar uma decisão e depois após ver e olhar como fica a nossa concorrência por exemplo aqui quais são os preços que estão tendo o resto de competidores e qual é a valoração que está tendo a nossa companhia na verdade foi muito 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 bom esta competição para mim porque eu descobri muitas coisas do que a gestão empresarial por exemplo em esta decisão nós estávamos hoje numa companhia que foi crescendo dentro da nada começou sem nenhum produto estava aqui sem ter produzido nada e nós tivemos que fazer crescer a sua produção para cada trimestre no meio de uma concorrência que numa realidade num mercado real poderia acontecer então para mim foi muito legal nós tivemos que ganhar muitas fases da competição muitos pontos que não sei qual é a palavra mais correta em português mas tivemos que passar todas as rondas para as rodadas para chegar até final e em cada rodada só tínhamos que ficar primeiro se quedávamos segundos na nossa grupo perdíamos estávamos fora na España nós fomos 2.500 participantes em mais de 713 equipas eu acho que esta competição agora está a crescer no que é em África mas em todo mundo é uma oportunidade muito boa para todos vocês para aprender mas também para conhecer e tomar decisões que depois quando vocês decidam criar uma companhia podem aplicar tranquilamente por exemplo nós tivemos muita briga com os preços com outras companhias tomar decisões tipo vou subir os preços ou tenho que descer os preços mas qual vai ser a nossa elasticidade com os preços é muito 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 bom então para mim eu acho que é uma boa oportunidade vocês ficam com muito interesse sobre a mesma contate comigo eu falo para como poderiam por exemplo participar eu acho que eu que vi hoje tem uma decisão pela camera de comércio lá em Cabo Verde e poderiam participar então isso é o primeiro ponto como que como que eu conhecia José Maria e quais são as possibilidades do que a competição a concorrência que eu que eu tive na mesma a outra coisa que eu gostaria de falar e não sei se tiveram alguma dúvida com com tudo isto que eu falei agora na pode adiante continua então eu outra coisa que eu gostaria de falar é do que o ambiente de negócios aqui na Europa na Espanha como 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 é as companhias como são as empresas como são as ideias que nós poderíamos ter mas como é o crescimento profissional que poderíamos ter em qualquer lugar do mundo mas qual é a minha visão aqui na Espanha são ideias que vocês poderiam pegar por exemplo qual é o éxito empresarial como posso chegar mais longe do que estou fazendo eu escrevi quatro ideias que acho que poderiam ser muito bons para vocês porque são uma foi uma parte do que a minha filosofia mas é uma filosofia que é universal eu acho que são ideias que são muito boas para pegar e sobretudo para ter um conhecimento de como pode ser o mercado laboral como um tema que brigar contra ele lutar e sair com éxito então eu escrevi quatro ideias que são em primeiro lugar a formação as habilidades profissionais como que eu quero ficar daqui a cinco dez anos e depois como eu tenho que vender as minhas habilidades como eu como pessoa para que me poda contratar ou mesmo para quando eu decida fazer um projeto de empreendedorismo as outras pessoas conheçam o meu projeto e como eu sou como pessoa então em primeiro lugar eu gostaria de falar de que acho que a formação hoje em dia é muito importante muito importante pegar boa formação e conhecer as pessoas que que podam dar para vocês conhecimento porque são as ideias como as que vocês vão ter que trabalhar no futuro então é muito importante ter os fundamentos que podam depois quando cria uma empresa para quando uma pessoa quer ter ou trabalhar são elementos diferenciais eu vou ser uma pessoa com muito maior desenvolvimento muito mais avançado eu vou ter umas habilidades que não alteram o resto das pessoas então acho que por exemplo no meu lugar eu estudei na Universidade Autônoma de Madrid eu estive estudando seis anos estou fazendo uma dupla graduação mas também acho que é muito bom tentar ter conexões com outras universidades do mundo por exemplo hoje eu com vocês no Cabo Verde mas por exemplo eu estive morando o Brasil estudando lá também eu estive na França eu acho que isso permite poder ter conhecimento de como é o mercado como é as empresas como é que funcionam as coisas em outros lugares do mundo isso dá uma apertura muito grande e deixa para vocês olhar muitas coisas que não ficam no próprio país por exemplo no Brasil o setor dos pagos estava muito avançado aqui na Espanha por exemplo lá um pode fazer um pagamento no meio da rua a gente pode ter para receber e fazer transações muito rápido por exemplo na Espanha isso está muito encerrado por exemplo aqui agora nós temos que como nosso celular podemos fazer transferências no momento sem comissões a custo zero sem FIS então eu acho que isso é muito bom vir para outros países e conhecer o que está fazendo o resto da gente para compartilhar e conhecer quais são as oportunidades de negócio então por isso eu falo que a educação é muito importante mas também viajar e conhecer ter conhecimento pelo outro lugar eu acho que é muito bom também é uma grande coisa que permite ter ideias ser uma pessoa de inspiração para os demais que ter habilidades profissionais por exemplo ter a figura da liderança compreender o que a gente precisa de você quando está a trabalhar quais são as diferentes circunstâncias onde uma equipe tem que lutar quais são as ideias os objetivos eu acho que são habilidades profissionais que não podem ficar na faculdade na universidade mas principalmente isso vai ficar do que você quer aprender você quer trabalhar como pessoa por exemplo eu tenho as minhas habilidades mas tenho também muitas debilidades então sei que as debilidades um tem que trabalhá-las muito mais mas pelo outro lugar as fortalezas tem que mantê-las e eu acho que quando um tenta optimizar tudo isso o que vai conseguir ser uma melhor pessoa com habilidades mas que vai poder projetar de uma melhor forma o que é o seu conhecimento pelo terceiro lugar eu acho que também é muito importante saber o que quero fazer um onde quero ficar daqui a cinco anos a dez por exemplo eu em cinco anos por exemplo contando que a minha história eu gostaria de trabalhar num banco de investimentos eu acho que pela minha circunstância é mais complicado chegar lá tenho um background uma experiência para trás que pode ser complementária mas não é igual então tenho que conhecer quais são os pontos as ideias que eu tenho que pegar por exemplo eu daqui a um mano tenho que fazer um mestrado ou tenho que fazer esses cursos tenho que ter a ideia de quais são os diferentes passos que eu tenho que dar para chegar até o meu objetivo e eu acho que muito importante isso porque com mais ideia como que o conhecimento com mais habilidades profissionais mas sabendo quais são as diferentes coisas que eu tenho que pegar tenho que chegar até aqui ou aqui mesmo tenho que dar este passo acho que é uma oportunidade muito boa também para chegar e alcançar os objetivos de cada um e pelo último lugar o último ponto eu acho que que poderia ser uma coisa muito legal tudo que é a parte de vender nós somos pessoas mas temos que vender o que o que nós fazemos se eu crio uma empresa tenho que vender a minha companhia a minha empresa mas eu como pessoa se eu quero trabalhar tenho que vender o que sou eu por exemplo se eu sou uma pessoa que tenho conhecimentos em finanças tenho que vender isso tenho que chegar até a gente que quer escutar isso mas também tenho que fazer o que a gente quer olhar de isso por exemplo se nas finanças a gente quer um tipo de pessoa um tipo de conhecimento de habilidades eu tenho que dar isso mas também tenho que conseguir que a gente possa conhecer para mim é como fazer uma união entre as duas ideias então em esse lugar eu acho que é muito importante tudo que fazer networking conhecer a gente que compartilha os mesmos interesses que vocês também tentar fazer coisas que não sejam como normais para o resto da gente que permitam que possam diferenciar os seus perfis do que poderia ser os demais também acho que é muito importante conhecer o que é o mercado laboral conhecer as oportunidades que eu tenho no mercado laboral quando eu quero trabalhar conhecer por exemplo quais são as empresas do Cabo Verde que estão a contratar mais quais são os diferentes setores que estão tendo melhores rendimentos que estão a crescer mais porque eu acho que quando um conhece isso conhece quais são as oportunidades o que tem que fazer é ligar com elas tentar ficar perto delas e dar a conhecer o que vocês já pegaram no passado pois eu fiz determinados estudios eu tenho umas competências mas também eu já sei o que quero porque eu já identifiquei quais são as oportunidades então com isso eu acho que são as melhores as claves os pontos mais básicos para conseguir crescer mas também acho que isto mesmo que estou falando agora mesmo tanto no aspecto pessoal pode ser também para o aspecto profissional por exemplo digo pessoal para o profissional para as empresas a companhia porque eu acho que por exemplo se eu tiver uma empresa eu vou ter que aplicar o meu conhecimento na empresa ter as ideias as habilidades profissionais na minha companhia na companhia que estou empreendendo para que a gente possa trabalhar comigo e a gente tenha ou pega a minha ideia isso é muito importante porque a gente tem que crer no seu projeto como você crê porque é um risco que está a assumir quando eu estou ponhando o meu capital o meu dinheiro estou assumindo um risco que é muito importante porque eu posso perder dinheiro mas também perder ideias e perder tempo de vocês então tem que conseguir ter as habilidades as competências para que a gente possa crer na sua ideia e possa chegar mais longe porque com mais manos mais maus desculpa com mais maus um pode chegar a fazer mais coisas no tempo e isso é uma ideia muito importante ter o conhecimento do que é o que quer você fazer mas também ter as habilidades profissionais então depois disso eu vou falar um pouco do que é o meu setor o trabalho no setor bancário e vou contar brevemente o que são as ideias do setor e por a minha aplicação como que poderia ser para vocês o setor financeiro e que ideias posso dar para vocês do que é o empreendedorismo no setor financeiro eu acho que aqui na Europa está sendo um dos melhores setores agora mesmo está tendo um maior crescimento porque tem qualidades que não tem qualquer tipo de setor por exemplo precisam de custos muito reduzidos mas também ao mesmo tempo o que precisa é de não precisa de muito dinheiro para começar então permite captar ou ter clientes muito rápido com essa ideia por exemplo eu estou trabalhando agora num banco dos maiores da Espanha e dos maiores da América do Sul em Mele o que estou vendo é que hoje em dia estão a concorrer mais empresas que são pequenas e que estão fazendo a mesma função eu acho que isso é muito importante para vocês porque eu vi que são sete acho que são sete bancos onde que estão em Cabo Verde e não são muitos com pouca com pouca concorrência vocês podem criar e fazer coisas que girem muito impacto na sua sociedade eu acho que o setor financeiro é um dos que mais podem dar por uma razão eu dou o dinheiro eu dou o dinheiro do papel para vocês vocês dão para mim estou fazendo um intercâmbio isso é o que faz economia dá dinheiro para vocês vocês dão dinheiro para mim eu financio um projeto vocês financiam outro geram lucros e os lucros não são para uma empresa são também para a gente eu faço um lucro o lucro é para mim para a família dou dinheiro para outro comércio e com isso eu faço economia isso é muito importante então só olhando para essa ideia vou contar vou começar a falar do que pode ser o setor fintech o setor fintech é um setor de tecnologia onde basicamente o que está a cometer é que as empresas são totalmente virtuais como acesso de computador que vocês estão tendo agora mesmo podem ter acesso a uma empresa virtual onde podem fazer e ter soluções sem ter que recorrer a uma empresa física não vou ter que ir a uma agência para fazer um saque de dinheiro não vou ter que fazer nada disso vou ficar com uma tecnologia que posso ter no meu celular no computador e que é muito 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 barata para a gente então com essa ideia eu acho que as fintech o que podem avisar para vocês é que há oportunidades de negócio como por exemplo poderiam ser os pagos criando banco online e poderia chegar a mais gente ou a ideias que a banca tradicional não está a cometer não está a chegar por exemplo aqui na Espanha a realidade é que os grandes bancos não estão estão fazendo um processo de digitalização por uma simplificação porque não estão tendo os suficientes lucros estão a olhar que ademais estão entrando novos concorrentes que estão fazendo os mesmos lucros e com custos reduzidos então eles estão tendo um maior lucro que permite chegar a ter um negócio que é muito rentável e que poderia pegar qualquer tipo de pessoa pois o que precisa basicamente é de uma que era uma boa ideia é pegar como que um bom acesso a uma financiação então falando do que pode ser o setor aqui nós o que conhecemos são dois tipos de companhias que são as vintage de new bancos e pelo outro lugar os challenger banks os new bancos são mais companhias que não têm todos os direitos que poderia ter por exemplo um new banco mas pelo outro lugar os challenger banks sim têm tudo o que são as licenças por exemplo poderias ter acesso a investimentos pedir créditos ter financiação mas por exemplo com o new banco criar uma aplicação para o seu celular você já poderia ter por exemplo um acesso que seria uma conta corrente onde eu vou depositar o meu dinheiro e isso é muito bom porque está tendo um acesso a um recurso que antes no passado tinha que assistir para um banco ou para outro tipo de companhias então em este lugar eu acho que é muito importante tudo o que concorre com uma ideia como a financiação por exemplo ter business angels pessoas que que querem a sua ideia gostem dela mas também acessar para outro tipo de meios de financiamento de companhias que tenham interesse pelo seu produto é muito interessante aqui na Europa temos três casos por exemplo há um que é muito interessante que chama Ser Revolut que por exemplo que eu dou um cartão de crédito para a gente onde não ofereço comissões quando um viaja para o estrangeiro por exemplo ou para outro país eu posso fazer qualquer tipo de pago sem ter que pagar comissões com o tipo de câmbio gratuito mas por exemplo também tem na Espanha outra companhia que o que tenta é dar acesso efetivo para aqueles lugares onde não tem por exemplo a população rural então é isso basicamente é uma oportunidade de negócio que se vocês que podemos falar agora mesmo pois eu acho que já levou muito tempo de falar eu acho que está bem mas o que precisa é sobretudo de mais crescimento e sobretudo de olhar das oportunidades por exemplo agora mesmo como a Criptomoedas também tem muita oportunidade como que poderia ser o setor de pago o setor virtual tudo que os investimentos como o abertamento de custos o que está a fazer é dar uma concorrência diferente mas é isso José Maria não sei se estou falando demais então se você quiser podemos começar um bate-papo de perguntas qualquer coisa é dizer está muito bem Henrique eu gostaria de perguntar uma coisa que é o processo de investimento para a digitalização do setor financeiro como vês é caro é preciso é evidente que há uma competência muito forte mas há que ter recursos financeiros para fazê-lo eu acho que o que acho que hoje no dia aqui na Espanha por exemplo como empreendedorismo está a falar muito da gente do que se chama startups que são companhias na maioria digitais onde o que um faz é cria uma ideia e com pouco capital com pouco dinheiro vai fazendo como se fosse uma pirâmide vou preenchendo que são necessidades básicas então quando um consigo uma vou pegar a seguinte então muitas vezes com pouco dinheiro pouco capital vai fazer pouco mas está cumprindo como que é um serviço básico mas depois o que tem que conseguir é que a sua ideia através de por exemplo apresentações com investidores com bancos é tentar que a gente dê financiamento para você tipo eu tenho um capital social onde eu tenho 100% que são as ações da companhia mas por exemplo eu deixo para outra para quem quer investir em ela ou 50% então ela vai dar o capital que eu não tenho não posso para dar crescimento ao mesmo mais questões? agora agora alô olá 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 Boa noite professor boa noite boa noite outros professores que temos lá aí como o doutor José Deixeira o doutor Daniel Moreno em primeiro lugar eu queria falar um pouco sobre a apresentação do professor José em relação a nossa algumas ideias muito importantes e também agradecer por a explicação que ele deu sobre linhas de oportunidades que nós podemos adaptar sobretudo nos PP projetos público-privado é interessante para nós em Cabo Vida embora nós a nossa economia é uma economia é aperta nós apreciamos muitos os investimentos público-privado como o professor José disse que nós podíamos adaptar que nós podemos fazer com privados essa é a nossa medida de política que nós estamos a implementar em Cabo Vida há projetos que tem que ser feito só para privado e há projetos que devem ser feito público-privado segundo nosso professor é isso que nós estamos em Cabo Vida e isso que nós queremos desenvolver desde logo os meus agradecimentos para clara explicação e fundamento da nossa linha de política que é nos anos 90 é isso que nós estamos a aplicar em relação em relação ao ao senhor Henrique nós apreciamos eu provavelmente apreciei essa essa comunicação que isso nos cria algum valor alguma vontade de ir mais longe entretanto nós em Cabo Verde nós temos dificuldade diferente de outras pessoas na Europa ou na América por causa da nossa pacaneja em termos do mercado estou comunicando portanto o nosso mercado o mercado cria o nosso mercado pacaneja do nosso mercado a cultura das pessoas em Cabo Verde cria alguma barreira entre entre os empreendedores por quê? porque para ser empreendedor você tem que ter essa cultura essa cultura de empreendedorismo ou você tem que prender a cultura de ter um mercado propenso para implementar e você tem que ter também apoio aquele que na Europa você tem uma ideia ideia sustentável ideia bancária você tem apoio dos bancos e você tem apoio dos governos nós em Cabo Verde é um pouco diferente podemos ter boas ideias ideias sustentáveis ideias ideias bancárias ideias de crescimento mas você pode não ter essa possibilidade porque você não tem você não não tem digamos aquilo que vocês bancária dizem professor José pode-me ajudar aqui nós eu eu não tenho condições de financiamento eu não tenho garantias falta em Cabo Verde garantias você pode ter uma ideia brilhante é brilhante empreendedor tem sustentabilidade tem viabilidade mas você não tem garantia você é jovem você está iniciado você não tem garantia e essa ideia vai morrer é neste ano é neste mandato desse governo que já dá o sinal de de portanto de dar garantia já aos empresários não sei se sim estamos a perceber muito bem caro aluno Adriano pois falamos podemos falar no caso das pescas é que o meu internet as pescas nós temos temos oportunidade no caso do mercado das pescas temos aí uma oportunidade produzir transformar e expontar para a Europa com base na acordos que nós temos acordos comerciais que nós temos com a Europa mas não conseguimos porque não conseguimos porque os nossos investidores os nossos empresários e está com fraca cultura de empreendedorismo para portanto criar um projeto sustentável e conseguir captar pesca nacional e exportar para a Europa é só é só analisar o olhar de derrogação que nós tivemos agora que tivemos problema agora com a derrogação não sei se não percebi caro Adriano qual é a dificuldade não ouvi bem eu acho que o que está falando Adriano é que o problema que pode ter Cabo Verde como empreendedorismo é o acesso à finançação eu concordo na realidade derrogação concordamos concordamos derrogação então eu acho que por exemplo como financiamento não sei o que poderia opinar José Maria mas agora mesmo vocês estão a falar comigo fico a quilômetros muito longe de vocês estamos tendo uma comunicação de ideias então eu acho que uma das coisas que são muito boas da globalização é a oportunidade de que vocês as suas ideias a gente de fora de outros lugares do mundo possam querer participar em elas por exemplo se você não tem do dinheiro é possível que conhecendo ou falando para outra companhia na internet pelo mundo virtual tenha alguém que queira investir no seu projeto na sua ideia e isso é muito bom para a economia a abertura para que a concorrência com outras ideias com outras empresas mas também para o acesso ao financiamento sim sim boa noite antes de passar posso sim adiante adiante sim eu só queria só fazer um comentário eu queria só finalizar eu queria só finalizar eu acho que não estamos a ouvir você fica silenciado não fica silenciado não estamos eu queria só finalizar eu queria só finalizar o meu comentário continua continua Adriano era só fazer uma ou duas perguntas aos apresentadores será que eu queria fazer duas perguntas ao usar para ir o senhor Henrique será que no país que vocês vivem pode pode financiar projetos sustentáveis para a Cabo Verde se sim se sim quais os requisitos para financiar projetos sustentáveis em Cabo Verde era isto eu acho que os requisitos para ter financiamento de projetos sustentáveis no Cabo Verde é ter como você já falou maior investimento uma maior apertura e ajuda do que o setor público pois é que é um acelerador da economia mas também acho que dentro do que a perspectiva particular tem que tentar que é o que eu falei hoje de pesquisar e achar de gente ou companhias ou empresas que queiram e tenham disposição de fazer investimentos para o que é esse setor por exemplo se estamos a falar do setor de energia renovável em Cabo Verde eu acho que se você está trabalhando em uma companhia tem que achar e pesquisar por outras empresas de fora do que é do seu país que possam investir no que é o teu projeto mas também tem que conseguir que o setor público dê ajudas uma apertura uma melhor regulação de uma melhor gestão do que são os investimentos das ajudas públicas para que fique tudo que é um marco competitivo empresarial melhor do que poderia ser eu acho que são esses dois requisitos o setor público uma melhor gestão e pelo outro lugar uma melhor apertura um maior conhecimento e contato como que os outros países mais próximos para fazer relações comerciais se o meu comentário o meu comentário vai dirigido a ideia a primeira é contactar com as diásporas cabo-verdianas cá na Europa há diásporas cabo-verdianas muito fortes eu acho que um contato uma reunião entre as pessoas interessadas hoje em cabo-verde por desenvolvimento do setor das pescas por exemplo e com as diásporas cabo-verdianas cá poderia ser uma linha de trabalho poderia ser há que explorar isso e falando matéria interna doméstica eu acho eu acho que outra via seria primeiro conhecer se há linhas de crédito específicas para os diferentes setores porque os setores tenham os condicionamentos técnicos e econômicos por exemplo se estamos a falar das pescas há uma grande incertidão e a parte disso é um setor submetido a acordos internacionais nomeadamente com a Europa e que tem teitos de produção por razões ambientais portanto o financiamento tem que ter em conta esses seus límites da produção e ver outras linhas de produção via diversificação isso foi um dos pontos que eu tratei de desenvolver na minha intervenção então fico lá porque eu acho que teríamos para chegar a estas conclusões fazer um recorrido de análise setorial que convém fazer mas podemos fazer nos próximos minutos prefiro terminar esta parte depois concentrar-nos nisso obrigado Boas posso fazer um comentário sim 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 adiante posso bom a nível do empreendedorismo aqui em Cabo Verde eu queria salientar que falta-nos muita iniciativa falta-nos muita iniciativa investimentos há pacotes de investimento projeto com banco ONGs até alguns países por exemplo que têm financiamento disponível por exemplo ou mesmo cooperações ou bancos internacionais como o Banco Africano de Desenvolvimento China que são países neste momento que estão propensas auxiliar no desenvolvimento sobretudo no empreendedorismo em África e eu na minha perspectiva eu acho que o que é que falta é a iniciativa principalmente de nós jovens que estamos na área do empreendedorismo este é um dos pontos que eu tenho que eu tenho rebatido com os meus colegas do curso de empreendedorismo sobretudo sobretudo na área de financiamento e busca de soluções alternativas que não seja que não seja o banco porque pronto aqui em Cabo Verde há alguns condicionamentos de facto que dificultam um pouco o financiamento através da área bancária mas há várias formas de financiar empresas e projetos inclusive na semana passada propus aos meus colegas para criarmos uma página do Facebook eu neste momento iniciei um projeto que é o seguinte eu quero criar uma plataforma digital para onde os empreendedores ou pessoas que têm um projeto conseguem divulgar os seus projetos e ideias para captação de recursos principalmente temos muita pessoa na diáspora temos muitos cabreanos lá fora ou mesmo aqui dentro ou estrangeiros que querem investir em Cabo Verde mas não sabem como investir porque não estão cá não conhecem a realidade nós é que estamos aqui em Cabo Verde conhecemos a realidade temos que tomar a iniciativa desenvolver projetos e buscar soluções de financiamento alternativos porque há muito investimento há muito investimento aí a solta e que não estamos a conseguir fazer o elo de ligação entre o financiamento e o empreendedorismo sobretudo jovem aqui em Cabo Verde e eu da minha parte acho que temos que ser mais dinâmicos temos que tomar mais iniciativa temos que ser muito arriscados porque às vezes aqui temos o nosso trabalho pronto o nosso ganha-pão e as pessoas às vezes não estão dispostas a arriscar a sair da zona de conforto a buscar novas alternativas e sobretudo a dar-nos início a um movimento que pode ser evolucionar aqui em Cabo Verde porque aqui em Cabo Verde o empreendedorismo precisa de uma dinâmica precisa de pessoas com ideias fortes para que podamos transmitir a nossa visão para as demais para criar um movimento de choque e despertar em jovens esse comportamento essa atitude de empreendedorismo porque de facto aqui em Cabo Verde há várias limitações mas não podemos focar nas limitações mas sim focarmos nas oportunidades que o mercado oferece hoje em dia com o globalismo o mundo está a globalizar temos tecnologias em mãos o tremóvel com a internet podemos facilmente criar uma plataforma conectar com pessoas no estrangeiro em qualquer parte do mundo que há muitas pessoas interessadas em investir em Cabo Verde temos vários os nossos imigrantes normalmente fazem poupança aqui em Cabo Verde colocam o dinheiro em poupança e não sabem como investir porque não conhecem investimentos que possam fazer aqui em Cabo Verde o mercado financeiro não oferece grandes soluções de poupanças ou de compra de ações ou títulos para poupar o seu dinheiro e há dinheiro parado há dinheiro que estão mortos nos bancos porque não conhecem a realidade para investir e podemos tomar a iniciativa de captar esses investimentos e dinamizar de facto o empreendedorismo em Cabo Verde mesmo na área dos fintechs não é um setor que exige muito muito capital para investir para desenvolver uma plataforma e penso que nós principalmente estamos no curso do empreendedorismo podemos criar um movimento hoje somos pouco podemos criar um movimento tomar essa iniciativa ter a atitude de iniciar e arriscar nesse mundo de empreendedorismo e certamente será um passo enorme que terá grandes ganhos para Cabo Verde e podemos ver de facto que há oportunidades que podemos aproveitar pronto da minha parte era esse meu queria fazer um comentário que o problema não é tanto de finanças de recursos financeiros como de ter um bom projeto um bom plano de negócio com uma estimativa uma boa estimativa dos níveis de produção dos custos das rentabilidades do mercado dos clientes e depois há problemas financeiros são entidades financeiras muito afastadas da atividade produtiva mas se um tem a capacidade de associar-se com outros que tenham bons projetos de negócio um pode acometer essas coisas com por exemplo com as diásporas cabo-verdeanas ou mesmo com a apertura de novas linhas de crédito por parte da administração cabo-verdeana e no futuro por uma possível reforma do sistema financeiro cabo-verdeano é rígido mas pode cambiar pode mudar porque isso é uma experiência de outros países fazer uma banca muito mais próxima e também há tipos de banca que tipo caixas de poupança da foro que podem contribuir que não há a provisão desses recursos mas há que ter insisto uma linha de negócio porque os créditos têm que ser pagos e se eu não pago o primeiro crédito é muito difícil conseguir um segundo portanto se tem que saber o nível de risco de cada atividade produtiva como falámos outro dia e vamos a debatir o setor da pesca é um setor com risco um setor que pode ter produção ou não e depois é um setor que pode estar submetido a processo de transformação produtiva na área da aquacultura por exemplo isso é uma linha de produção que há que tentar desenvolver em Calvera portanto eu sublinharia a ideia de ter as ideias claras do que há que fazer nos próximos anos com que atores domésticos ou mesmo no estrangeiro estou a dizer uma ideia muito concreta eu posso explorar e ajudar a gente de Cabo de a contatar com os caboverdianos cá na Espanha e gente muito ativa com uma presença no mundo econômico importante e depois ter em contato com os pescadores espanhóis por exemplo que utilizam a técnica do palangre palangreiros e portanto há muitas possibilidades e bom eu acho que ser um bom ponto de partida sim adiante quem quer intervir por dar a minha opinião eu gostaria fala primeiro Adriano eu quero escutar mais que também falar que já falei muito portanto eu escutei escutei com muita atenção o professor José o professor José Maria disponibilizou ajudar no Brasil na Espanha investidores na Espanha que queiram investir em Cabo Verde eu queria dizer que já há alguns anos já há alguns anos que eu estou trabalhando e estou estudando possibilidade nas áreas agrícolas nas áreas agrícolas de transformação de alguns produtos agrícola e que tem um projeto tem um projeto neste momento na área de transformação agrícola agricultura e transformação que eu estou aberto e à vontade para eventualmente conseguir algum parceiro até porque eu já estive na China a procurar parceiro eu já estive em Portugal na Espanha na França e na Holanda procurar parceiro para a implementação desse projeto e esse projeto eu sei que tem Cabo Verde e tem um mercado não só em Cabo Verde em outros países sobretudo nós temos acordo com a África toda a África que nós podemos exportar os nossos produtos para a África sem barreiras alfandegárias nós temos acordos comerciais com a Europa para poder exportar os nossos produtos de Cabo Verde para a Europa nós temos acordo com a América para poder exportar os nossos produtos sem barreiras alfandegárias para esses países aqui um comentário uma boa intervenção Adriano Vergado eu acho que está bem ter projetos individuais mas neste momento o investimento sim mas também nas pescas também nas pescas eu a minha proposta na minha intervenção é fazer uma espécie de agência que trabalhe no setor da agricultura das pescas do turismo para para potenciar a fração desses investimentos estrangeiros ou a cooperação entre nacionais e estrangeiros empresas mistas não é? e isso é temos lá uma boa oportunidade com o novo governo ponher em prática todas estas ideias mas não aguardar que as coisas sejam feitas por cima eu penso eu creio que há que tomar a iniciativa entre os empresários individuais fazer reuniões ponher em comum os projetos e começar a trabalhar isso é isso é o que ensina a experiência não é? e eu ofereço-me a explorar as possibilidades cá na Espanha no setor das pescas eu informarei passarei a minha informação ontem comecei já a fazer os primeiros contatos mas conforme avança eu transfiro transfiro a informação que eu possa ou ter o grau de disposição para fazer esse trabalho e a toma de contato entre eles e vocês nesses neste momento professor José sim é o novo governo que está no poder neste momento sim está porque eu faço parte da 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 equipa do novo governo equipa equipa do do MPD sim está essa equipa está aberto aberto a todas as propostas empresarial e neste momento temos o nosso ministro da economia que é um empreendedor e que também está aberto a apoiar as empresas e uma ideia como o senhor e como nosso amigo Henrique tem toda possibilidade tem toda possibilidade sustentada da sustentabilidade para aqui pelo pelo que depois eu gostaria de ter os vossos contatos para apresentar algum projeto porque eu eu trabalho com outras empresas outros colegas que tem projetos sustentáveis que podia podia ser muito bom para nós para Cabo Verde e para outros mercados também se não era pedido demais eu gostava de ter os vossos contatos não só do amigo Henrique mas também do nosso mas também do nosso professor José Maria sim da minha parte podem contar também a parte dos falei das diásporas dos produtores por exemplo em termos do róbolo é um peixe que pode ser produzido em Cabo Verde eu estou em contato de fato eu fiz uma dirigir um estudo o ano passado do clube de exportadores e investidores da Espanha assim é o nome em espanhol clube de exportadores e inversores de Espanha esse estudo eu posso enviá-lo para estudar as oportunidades de investimentos na África e de comércio também e por países portanto eu creio chegado o momento eu acho que uma iniciativa importante seria pôr em comum da parte de empresários espanhóis e cabo-verdeanos num setor concreto para ver explorar as possibilidades de comércio e investimento lá está uma muito importante mas há que passar a ação há que passar a ação de feito no setor das pescas eu creio que está pouco estudado há um peixe muito bom muito bom cabo-verde mas eu acho que há possibilidades de diversificação que ainda não estão bem estudadas portanto haveria que ter uma estratégia um plan estratégico um plan de negócio das empresas mas no contexto de um plan estratégico de desenvolvimento empresarial para o país por setores e isso eu não sei se está feito mas se não está feito há que fazê-lo está ouvido Adriana ter em conta que essa reunião tem que ser com gente ligada ao setor produtores pescadores porque falamos antes de uma falta de cultura empresarial possivelmente há muitos pescadores que são produtores mas que não têm esta cultura alguém falou da cultura da empresa portanto há que começar por um grupo que tenha mais capacidade e iniciativa e ver em termos por exemplo de a parte do falando de crédito precisa saber quais são os límites do crédito porque um pode fazer uma aventura não é? e desse ponto de vista há que ser prudente tendo em conta as potencialidades reais da produção da venda da recuperação do investimento da cadência dos pagamentos ter um recursos adaptados a cada um dos setores cada setor sem as as suas características já o disse Eric 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 desculpa não estava compreendendo o bem sim estava só a perguntar eu em relação ao concurso que participou da Global Management Challenge vocês ao serem os grupos vencedores posteriormente vocês recebem o prémio simbólico o caneco como diz ou vocês no final recebem uma quantia monetária para dar seguimento a ideia basicamente nós o que temos aqui que é o que eu falava temos uma empresa simulada então a projetamos e depois quem tem tem um maior valor do que a empresa depois vai passar a seguinte fase ronda rodada então quando um chega o ponto final onde ganha o que é a final nacional depois isso depende um pouco da organização nós aqui na Espanha o que temos é uma viagem para assistir o que é a final internacional que este ano vai ser na China em Macau mas eu escutei de países onde por exemplo que não sei como está sendo em Cabo Verde mas por exemplo tem em Portugal onde o que estão fazendo é que vocês têm contatos com outras companhias já seja para contratar para trabalhar com eles ou por exemplo poderia ser para proponer uma ideia que você tenha é isso eu acho que depende um pouco da sua organização de como seja a gerencia que ela tenha os prêmios que possam dar mas o geral é que você vai conhecer gente e vai para embora vai para uma final internacional onde eu acho que lá você vai ter um prêmio de quantia monetária aqui em Cabo Verde também há alguns anos eles organizam startup já faziam startups universitários mas agora acho que isto está mais abrangeu-se acho que saiu das universidades também aqui existem instituições que regulam a questão do empreendedorismo sobretudo incentivam e fomentam a criação do incentivo para que os jovens possam empreender aqui já estamos a fazer também startups e no final os vencedores ou o vencedor recebe uma quantia monetária mas não é não é muito não é muito volumoso não dá para muita coisa e mesmo assim hoje em dia há jovens há grupos que às vezes têm uma ideia de negócio mas têm um pouco de receio de participar porque às vezes eles acham que têm uma boa ideia de negócio mas ficam com um pouco de medo porque quando vão para um concurso aquilo fica exposto a ideia fica exposta às vezes não se consegue ou na maior parte das vezes não se consegue ter financiamento e há quem e pelo fato do acontecimento de evento ser público há pessoas ou há entidades ou organizações que aproveitam dessa ideia e vão implementar porque têm poderes econômicos têm mais chances de ter financiamento e por vezes há jovens há grupos de pessoas com boas ideias mas ficam com um pouco de receio de levar para eventos públicos para evitar que haja o roubo da ideia ou as pessoas as entidades que têm mais possibilidades sim também há esse medo de pôr esse risco não sei se não tem o país em Espanha mas em Espanha eu acho que para conseguir que não aconteça isso que um tema o registro geral que a patente por exemplo de uma ideia que é diferente ou o registro de uma marca mas na verdade eu acho que o melhor a minha recomendação para todos vocês também pegando um pouco da ideia que falou José Maria antes eu acho que é muito importante o investimento de fora mas também para fazer ou criar qualquer comércio tampouco precisa de um investimento exterior por exemplo como a pesca ou mesmo somente como o comercio local vocês não vão precisar de um investimento vão precisar de uma ideia eu acho que muitas vezes as ideias já foram criadas então vocês têm que ter a certeza a iniciativa de levá-las mais longe de conseguir que as ideias aconteçam sobre a parte do que falou dos concursos eu acho que concursar em qualquer coisa é fundamental a gente tem que concursar por em prova o que são os seus conhecimentos as suas ideias porque dos erros é como um aprende eu acho que o melhor é tomar um risco às vezes um ganha outras vezes perde mas quando um perde ter o conhecimento de quais foram os erros para não tê-los feitos no futuro então eu animo eu convido todo mundo a que o concurso já seja no meu concurso no que você estava falando agora mesmo e não ter medo por assumir um risco porque eu acho que todo risco tem que ser proporcional ao que um pode dar ou pode perder então para mim a ideia é isso tentem fazer comércio não precisem um pouco de investimento exterior mas para as ideias é uma alternativa como também o que falaram antes do crowdfunding de pôr em conhecimento tudo o que são projetos de empreendimento mas empreendedorismo mas também mas o que com poucas coisas pode fazer muito impacto na sociedade e isso é o importante Exato Henrique tocou num assunto Henrique tocou num ponto muito importante que tem a ver com eu estava a esperar que o Henrique dissesse isto que é a questão do registro das patentes e também é fundamental focar nisto porque qualquer ambiente de negócio ou de empreendedorismo ela deve estar subjacente aos aspectos o político legal o econômico e neste caso nós precisamos é preciso haver é preciso existir uma organização que possa também sugerir aos nossos governantes a criação de normas e regras precisamente para poder defender esses interesses que tem a ver com a questão de fazer registro de ideias e patentes sem dúvida eu acho que isso é fundamental para ter uma seguridade jurídica mas eu acho que a ideia do governo é favorecer para que as empresas podam concorrer podam existir mas também eu acho que em qualquer lugar em qualquer posição sempre é muito importante assumir a ideia e tentar criá-la porque você fala de que uma ideia uma primeira ideia é a oportunidade de ser o primeiro em tela então se não é um sucesso também pode ser uma oportunidade de continuar a crescer eu queria fazer um comentário lá cima queria fazer sim sim é só uma breve intervenção a questão do registro de patentes está muito bem mas há uma coisa importante que roubar as ideias não é fácil porque é o que se chama em economia o conhecimento tácito um por exemplo um exemplo muito prático um tem a prescrição para fazer um prato tem a prescrição 100 gramos de açúcar e tal tanto de farinha e tal mas só é um bom cozinheiro que faz o que faz bem aplica a prescrição portanto não é tão fácil roubar uma ideia há um conhecimento tácito mesmo com a prescrição diante e o plano de negócio pode copiar mas a aplicação o conhecimento que implica pôr em movimento uma empresa não é fácil de roubar não é fácil de 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 feito as o que é protegido é uma tecnologia mas o saber fazer ao know-how isso é muito mais complicado de maneira que eu o risco é muito relativo e alô quem queria intervir antes de de que eu falara sim eu queria dar a minha contribuição adiante sim o que disse o ario lindo aqui em cabo verde o BIC que é business incubation center câmara de comércio e o jovem emprego também realiza a competição nacional dos empreendedores que é o startup estamos neste momento a iniciar a terceira edição mas o que reparamos é que são ideias com oportunidades de negócio com o mercado que necessita mas são jovens que aparecem com a ideia somente no quadro de um concurso e quando não ganham um prémio ou os dez finalistas não conseguem que vão para a incubação com ótimas ideias com potencialidades e não continuam porque ainda tem a esperança de encontrar o trabalho com alguém e vimos logo que essas não têm já personalidades definidas como empreendedores porque têm ideia têm oportunidade e não conseguem colocar em prática porque não é problema sobretudo de mobilização de recursos e às vezes estão muito associados a mesma características pessoais do próprio empreendedor está em espera que a instituição lhe ajude está em espera que ganhe um prémio está em espera de outras coisas para poder colocar em prática a própria ideia de negócio então neste caso fica muito complicado porque a ideia surge no quadro do concurso e se não ganhar o prémio fica e com potencialidades é isso que eu queria dar aqui a minha contribuição eu também queria dizer alguma coisa a mais as experiências internacionais nesta matéria ajudam a compreender que o processo de desenvolvimento de criação nascimento desenvolvimento e saída ao mercado de uma empresa é um projeto que não vai da noite pela manhã há o que se chama as incubadoras de empresa para buscar uma coisa similar ao nascimento de um bebê quer dizer nasce mas tem que haver um crescimento e tem esse crescimento tem que ser acompanhado e há o que se chama incubadoras de empresas que existem nos parques tecnológicos e científicos nós temos cá na Universidade Autónoma de Madrid um parque científico eu vou visitar na semana que vem com o reitor da Universidade de João Piaget de Cabo Verde então a coisa funciona da seguinte maneira ao princípio o empreendedor tem uma ideia mas só uma ideia e tem que desenvolver para chegar ao nível do produto mas tem que fazer muita pesquisa e tem que ter um com mínimo um quarto e no parque tecnológico cá cá ao lado da nossa Universidade há o que se chama um centro de empresas e de inovação esses quartos pequenos no cristal empresário são um dois três quatro pessoas ajudadas para pagar os alugueres ajudadas tecnicamente também desde o ponto de vista tecnológico até que chegam a ter o prototipo do produto a primeira concreção da criação do produto mas logo tem que se ver que esse produto serve para algo tem que conectar com o mercado e depois se chega a esse ponto num tempo de 24 meses mais ou menos 24 30 meses porque depois já não pode estar mais tempo lá eternamente tem que demonstrar que quer dizer já não necessita estar apoiados e tem que sair ao mercado e saem do parque das incubadoras para ter vida própria isso é um resumo a trajetória da criação desenvolvimento e sair da empresa dos mercados dos mercados sair dos mercados das empresas isso é importante eu acho que é muito importante de outra maneira estamos a fazer uma criação de empresa é bom ter uma certa espontaneidade mas também é bom saber que são podemos programar os processos de criação de empresas e o setor público tem que proveer os serviços necessários às empresas para que se possam desenvolver nós tínhamos pensado para hoje havia um documento sobre as pescas e os microcréditos também porque às vezes os processos de iniciais de investimento não é necessário ter milhões de crédito é recomendável não ser de milhões mas antes de passar esse ponto seria bom organizar as coisas para fazer os contatos de Cabo Verde com com a Espanha podemos fazer de maneira direta vocês sabem o meu correio eletrônico e também para intermédio do professor Daniel Moreno para poder concretar as coisas estamos a falar mas a concretar podemos fazer com a ajuda do professor de acordo e não tenho nenhuma dúvida se posso ajudar vamos fazer a exploração diga-me quais são as necessidades e temos esses contatos e não serei o protagonista eu sou o facilitador um intermediário o facilitador dos contratos intermediários depois serão vocês os encarregados de desenvolver essa iniciativa de acordo e bom podemos ver a questão das pescas podemos ver o setor do turismo começa a despegar podemos que será a transformação da agricultura ver como elevar a produtividade que ainda é muito baixa é necessário para ter os setores desenvolvidos e ter um setor agro agro food agro alimentário muito mais desenvolvido porque se não pois está a balança de pagos de pagamentos de calverde é muito deficitária a única maneira é ter mais capacidade competitiva de exportação e ter uma capacidade de sustituição de importação ou de reduzir as importações e porque as coisas em termos de finanças não estão fáceis a débita pública e a privada também mas a débita pública é uma vez e meia o produto anual do país de calverde portanto não é nenhuma brincadeira e o déficit público anual é muito importante também o déficit de pagamento é 18% portanto a questão da criação de empresas é decisiva de nenhuma outra maneira podemos fazer frente à débita pública sem crescimento e não há crescimento sem criação de empresas para produzir mais para empregar a mais gente e não há possibilidade de controle do déficit público se não há mais receitas e portanto não há mais receitas se não se se cria mais empresas que é a principal base impunível de qualquer economia a parte dos impostos indiretos e portanto eu gostaria de centrar mais as coisas a questão por exemplo do trabalho que eu tinha proposto para hoje das pescas é evidente que para ter um diagnóstico bom do que se passa no setor há que fazer um trabalho de campo de entrevistas com umas ideias claras do tipo de entidades financeiras que há para o setor se há ou não há entrevistas aos pescadores e as empresas que já estão no setor também para conhecer mais quais são os problemas de acesso ao crédito ou se não é o principal problema é possível que não seja o principal problema pode estar do lado da produção pode estar do lado dos equipamentos pode estar do lado dos acordos porque na pesca há dois grandes setores a pesca industrial e a pesca artesanal de que estamos a falar de uma ou de outra a aprofundir lá aqui lá cima para ter um diagnóstico mais claro bom por exemplo se é necessário uma maior especialização as potencialidades por exemplo no no âmbito da 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 agricultura é possível ter um setor da da agricultura em carro verde ou não é possível sim sim mas há que fazer números há que estudá-lo eu estou a perguntar sem saber se esses trabalhos estão feitos ou não neste momento sim adiante Adriano neste momento professor neste momento nós temos em São Vicente uma fazenda de camarão sim a questão a explorar camarão criação de camarão sim para exportar e para vender no mercado nacional existe também outro projeto de criação de de criação de atum em cabo verde muito bem mas mas existe outros mercados outros potencialidades que poderá ser explorado em matéria das pescas mas neste momento eu estou fazendo um estudo de viabilidade de um projeto de pesca em termos industriais por conseguinte nós em cabo verde temos ainda algum potencialidade alguma margem que nós podemos explorar o que nos falta neste momento é a capacidade de associação de junção porque estes projetos aqui tem necessidade de grandes fundos grandes capacidades de investimento daí que a necessidade de associar outros inraíces para poder materializar estes projetos aqui sim comentário muito importante ir ao mercado financeiro de uma maneira associada não de maneira individual vocês terão muito mais força na negociação nos louros nas condições de evolução dos créditos etc é importante isso e isso é a experiência internacional no setor das pescas mas para isso há que potenciar muito os níveis organizativos não sei lá como estão depois há que fazer um análise dos produtos por exemplo o atum a produção de atum a produção da garaupa a produção da bonita dos moragal os peixes de calverde da serra do vidião da bica por exemplo não quer dizer que há que descender ao nível do produto para saber quais são os produtos com mais viabilidade para produzir em tal verde os seus níveis os seus níveis de rentabilidade a recuperação o tempo da recuperação do capital investido bom quero dizer são análises estudos importantes para ter uma ideia clara da viabilidade dos projetos de cada um dos projetos por exemplo você falou do camarão bom é outra outra linha produtiva não é? porque cada um desses pescados pescados e crustáceos tem as suas características tecnológicas a sua capacidade de venda os seus custos as suas rentabilidades que há que conhecer a fundo bom se não há mais comentários com o tempo que temos disponíveis eu quero utilizá-lo para fazer uma coisa consistente numa eu tinha preparado cá uma prática para fazer um vamos lá ver vou ir a partilhar esta compartilhar esta diapositiva prática lá e como sabem para fazer um plan estratégico já referido a que estão a ver que se haver os pontos fracos as ameaças os pontos fortes as oportunidades não isso é um exercício muito importante para qualquer coisa que fazemos e bom alguns pontos estão lá eu posso enviar estas ideias para que vocês podam completar é um exercício interessante não não é pois o passo seguinte é no plano estratégico de Calderde pode-se fazer por setores pode-se fazer no conjunto ter um bom diagnóstico um objetivo estratégia um programa de ação e a nível da empresa de empresa é o plano de negócio não é e depois há que organizar as coisas do plano estratégico não é de Calderde se há disponibilidade de infraestruturas de portos de portos para desembarque para trac como está o nível de formação como está o nível da oferta de saúde para saber as capacidades de diversificação empresarial produtiva e finalmente não tem nada a ver com o que acabo de falar mas é uma coisa importante do ponto de vista académico do ensino o programa AMENET África Mediterranean and Europe Network isso é o significado do termo AMENET temos uns requerimentos formais para enviar à União Europeia o Conselho de Educação da União Europeia e tem que haver uma avaliação do seminário dos cursos e pergunta-se aos alunos de responder a quatro cinco questões a primeira está a ver lá está posto em espanhol mas pode ser escrito em português ou percebe-se muito bem assim o professor complica as atividades previstas e se as explicações foram claras segundo em terceiro lugar se 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 houve um avanço no processo de 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 aprendizagem não é do estudante do aluno se o professor estimulou o interesse pela matéria e finalmente se o ensino foi satisfatório então podem responder de cinco cinco opções se estão totalmente de acordo põe os cinco se mais bem estão de acordo quatro se é uma resposta neutra três se mal muito mal um se é mal mas não muito dois portanto tem um gradiente de respostas para responder a cada uma das perguntas enviam ao professor Daniel Moreno as respostas e depois serão congregadas todas todas juntas é bom também para ser enviado uma proposta de assistência ao curso para que podam assinar isso é tudo o que eu queria dizer não sei se tenham alguma questão adicional professor Diga Daniel eu tenho aqui uma sugestão relativamente essas perguntas sim eu posso colocar essas perguntas no Google Form sim e irei enviar para os alunos e os alunos podem responder muito bem eu posso depois de 15 minutos ao terminar eu posso enviar esta esta powerpoint a professora pode-me enviar esse powerpoint sim vou traduzir de língua espanhola para português e vou colocar no Google Form aí vou enviar para os alunos os alunos já podem responder as perguntas com grande escala de respostas que tem aí sim já ia propor também esta nos minutos eu envio exatamente assim fica melhor fica mais prático e também lista de presença para alguns alunos que estão cá na praia ou no interior de Santiago esses podem assinar lista de presença enquanto os restantes que estão na ilha eu proponho que seja feito um screenshot um captura de acrão onde que aparece o nome desses alunos que participaram no respectivo seminário sim eu não sei se há outra maneira igual quando enviam por exemplo para que evaluem o curso podem enviar uma folha e eles assinam e enviam o documento escaneado sim pode ser outra forma eu não sei vamos ter que ir assinar na universidade eu penso que eu posso agendar convosco um dia passo e assim por exemplo temos uma luna que trabalha no ministério das finanças eu posso chegar aí e ela pode assinar e por exemplo querendo ter o de Santiago ela também pode assinar David Brito e posso ir ter convosco ao professor professor Daniel eu posso me deslocar hoje temos a assinatura digital nós podemos recorrer a assinatura nem todos temos assinatura aqui nem todos tem Adriana e há uma folha é só fazer na folha escane a copa o coletor pode ser assim não é? sim ok boa opção também você não tem assinatura digital pode enxergar o papel e firma escaneiam e são enviadas ao professor Daniel sim sim não sei porque o escaneio pode ser fazer com o móvel não é? e enviar o correio eletrônico sim sim porque esta folha por exemplo de evaluação do seminário será enviada eletronicamente vocês recebem recebem esta folha contestam e contestam também assinam a folha de assistência ao curso eu acho um ponto eu acho que os alunos podiam me enviar assinatura digital eu apenas pego aquela assinatura e coloco na folha os que a tiveram sim sim é uma opção e quem não tiver é só é só fazer a assinatura escanear cortar copiar colar sim sim pode ser assim pode sim muito bem Adriano queria dizer algo não? ficou como dizes? eu disse que acho que Adriano queria dizer algo parece que ele não deixou o raciocínio adiante se quer falar mas professor para quantos anos? estou a ver que Adriano sim está a falar é bom fica alguma coisinha fica alguma coisinha por tratar vocês para deixar o o ponto da corrupção eu estava preparado para isso porque estamos falando das finanças e a corrupção é um desvio de recursos financeiros bom eu tenho preparado muito rapidamente vou apresentar para arrematar nestes minutos que ficam tenho preparado cá vamos lá ver partilhar compartilhar compartilhar e e voilà estão a ver as consequências está posto um francês mas pode ser pode-se perceber o problema da corrupção está muito ligado ao debate que tivemos hoje de recursos financeiros em primeiro lugar porque é uma afetação de recursos em proveito de de uns europólios ou monopólios ineficientes não são deviados pela pequena empresa por a pequena e mediana empresa ou mesmo menos pela microempresa portanto são desvios distorcionadores do funcionamento do mercado segundo lugar um recurso desviado pela corrupção não é segurar produtividade portanto num país com objetivo fundamental de incremento da produtividade é perversa a corrupção é perversa é perversa também porque é uma perda de qualidade na provisão de serviços um não se preocupa no serviço da água da energia das estradas de que seja um bom serviço da água de energia e de recursos o que interessa é fazer um desvio distorcionador um desvio de recursos para alguns com uma minoria mas em detrimento em prejuízo da maioria que vai de usuários da água da energia das estradas e claro se não há uma assinação eficiente dos recursos por definição esse é o rasgo definitório da corrupção que é o que se passa há um uso indivíduo de seus recursos há um incremento de déficit público há um desvio de recursos de usos rentáveis a usos não rentáveis e claro já deu um dado outro dia por exemplo durante os meses da pandemia na totalidade do ano 2020 que é o que se passou 80% da base impunível dos países sul-saharianos foram aparelhos fiscais isso foi por a medação das grandes empresas extrativas de minerais de petróleo etc etc portanto é um fenômeno também de corrupção já não digo corrupção doméstica senão a corrupção global internacional e outro efeito perverso da corrupção que há nomeadamente é a questão da inflação de preços quer dizer o pago de uma renda por corrupção eleva os custos e finalmente os preços dos produtos portanto é um risco neste processo de recuperação em que há que ter em conta que pode haver uma pressão de preços por pressão dos custos até agora por a pandemia foi a paga